É imoral, imoral, imoral. Arrastão em Carapibus, já a quinta pessoa que vem prestar queixa aqui na delegacia e não tem, não tem como resolver. Eles mandam pra Ilandra prestar um BO. Isso é um absurdo, o Jacumã tá se acabando com o sistema de turismo aqui em Jacumã por causa disso. É arrastão direto, tudo mão armada. O pessoal tá dizendo aqui, mão armada, todos eles, tá ok? Que as proibir o responsável pela segurança proibir alguma segurança pra Jacumã porque tá imoral. Tá imoral mesmo, viu, ó. Então eu gostaria que as autoridades de Jacumã... Olha a moça aqui, ó. Foi o que, moça? Tudo, levaram tudo, né? Levaram tudo, né? Pode dizer aí, pode dizer pra família. Levaram tudo de vocês? Mão armada, como é que foi? Mão armada, foi? Com direito a tiro pra cima. Tiro pra cima. Pode dizer aqui, moça, pode dizer pra você mesmo, pode dizer. Ai, com direito a tiro pra cima. Tá vendo aí, ó. Tá vendo aí? Então nós queremos segurança aqui pra Jacumã porque nós comerciamos também, tá sendo prejudicado porque os turistas tão correndo de Jacumã. Porque aqui é uma área de turismo e não tem mais. Com medo da segurança. Ok?